Este tema, uma só saúde, é muito relevante, muito multidisciplinar e que é um desafio para todos nós, ou seja, para Portugal, para a ciência em Portugal e para a ciência de todo o mundo, e que vai certamente contribuir para um mundo melhor. É assim que nós todos queremos como cientistas, acho eu. Como é que a comunidade científica vê este tipo de encontros que há todos os homens? Este encontro é um momento de encontro das pessoas que trabalham nesta área e dedicam o seu tempo à investigação científica. Nos vários níveis, desde os estudantes de doutoramento, às direções dos centros de investigação, é um momento de reflexão. É sempre útil, é sempre útil. E por outro lado, é um momento também que a ciência sai novamente de portas e que a comunicação social gosta de ouvir e é sempre importante. Portanto, eu acho que a comunicação de ciência aqui fala-se muito e pensamos o futuro. Eu acho que é sempre um bom momento, um momento de paragem. E o futuro é integrar as diversas áreas e os diversos temas dentro da saúde, por exemplo? A saúde tem que certamente ter um desafio de todas as várias áreas. Da área da saúde propriamente dita, da investigação fundamental, investigação básica, que é relevante para o avanço da saúde. Nós vimos isso no caso das vacinas, dizemos sempre este exemplo, que é um bom exemplo, e que vai precisar de beber das outras áreas, das tecnologias, das ciências sociais. Este é um tema muito agregador. Então, os parabéns à Ciência Viva por ter escolhido este tema e agradecer também à FCT por este apoio. E vamos continuar. Temos que continuar nesta área e outras, certamente, que reúnam investigadores e investigadoras de várias áreas. Isto é sempre importante.